MD russo e mais de 200 militares ucranianos são eliminados em ataques na área de Kharkov. Atualizado, 7 horas e 18 minutos, 27 de agosto de 2022. Sputnik e o valente em Kapustin. Em resultado dos ataques na área de Kharkov, o exército ucraniano perdeu mais de 200 soldados, informou neste sábado, S-27, o Ministério da Defesa da Rússia. Segundo comunicou a pasta, nas últimas 24 horas, as tropas ucranianas alvejaram três vezes a usina nuclear de Zaporuzi, com quatro projéteis atingindo o telhado da instalação onde é armazenado o combustível nuclear. As forças da Ucrânia atacam a usina nuclear a partir da povoação de marganetes na região de Necropetrols, que lembrou a entidade. Nesta área, foi destruído um obuseiro M-777. Dez projéteis ucranianos detonaram a 30 metros do armazém do combustível nuclear usado da usina de Zaporuzi e outros três na área do bloco especial número 2. A radiação na usina nuclear de Zaporuzi permanece nos valores normais, o controle do estado técnico da instalação é efetuado pelo pessoal técnico permanente da usina, afirmaram no Ministério. As tropas russas destruíram um grande depósito com mísseis para o sistema em margem